Mensagem para um dia melhor Linguiça com louco e pão, enfim, tudo feito com muita simplicidade Ao acordar naquela manhã, quando retornei da minha lua de mel Para ir para o trabalho, eu pensei que eu encontraria a mesa posta O café da manhã preparado, como estava acostumado lá na casa da minha mãe Pensei que acordaria com aquele cheirinho gostoso de café que vinha sempre da cozinha Olhei para o lado e vi a minha esposa ali, dormindo profundamente Feito um anjinho, anjinho de pedra Raspei a garganta, fiz um barulho, tentando acordá-la, nada, nada Fui para o trabalho, meio irritado também, de barriga vazia O local de trabalho era pertinho, ainda bem, fui até a pé Ao me sentar à mesa de trabalho, sentindo o estômago roncando ali Eu abri a Bíblia, como fazia todas as manhãs, ao acaso E deparei com a seguinte frase, o seguinte trecho De Lucas 6, 31 Dizia assim O que quereis que os homens vos façam? Fazei-o também a eles Aí eu pensei comigo mesmo, tá bom senhor, tá dado o recado, não precisa dizer mais nada Lá pelas nove horas da manhã Olhem que se podia tirar alguns minutos para o café Eu dei um jeito de ir até o apartamento Não sem antes passar, claro, numa padaria e comprar aquele pão quentinho Preparei o café da manhã e levei na cama para minha esposa Ela acordou surpresa, mas com um sorriso tão lindo Estamos para completar agora bodas de prata E nesses quase 25 anos de casamento Eu continuo repetindo esse gesto quase todos os dias Sempre que eu posso E faço isso com muito amor Estou longe de ser um bom marido Mas a cada dia me esforço ao máximo Tenho muito a melhorar Tenho que ser bastante paciente Aprender a ser mais carinhoso O matrimônio é um desafio Pois a todo momento temos que aprender um com o outro Conviver bem Perdoar e pedir perdão também Por que muitos casamentos não têm ido adiante, né? Por que será? Porque o egoísmo tomou conta do casal É o cada um por si que vigora Estamos na era do descartável Já percebeu? O copo descartável O prato descartável, etc. Mas pessoas Pessoas não são descartáveis Amor não é descartável Portanto O que não é descartável A gente precisa cuidar Para que seja durável É preciso declarar todos os dias O amor em gestos Em palavras Em atitudes A primeira palavra que sempre digo Para minha esposa ao iniciar o dia É Eu amo você Não é fácil dizer isso às vezes Pois muitas vezes acordo de mau humor Então faço uma oração Agradeço por mais um dia E assim recebo aquela força Que eu preciso para começar bem o meu dia Faça isso você também Sempre que você puder Faça isso agora Declare seu amor Sempre que você puder Em todos os momentos Faz um bem enorme E aos solteiros Aos que ainda não se casaram Quero dizer o seguinte Se você estiver pensando em casar Para ser feliz Não se case Fique como está Fique aí solteiro mesmo Mas se a sua intenção é casar-se Para fazer alguém feliz Então opa Você está no caminho certo Case-se E assim você será a pessoa mais feliz do mundo Sabe O segredo da felicidade É fazer a outra pessoa feliz E ponto final Bom dia para você Um ótimo final de semana Amanhã de manhã Vou pedir o café Pra nós dois Te fazer um carinho E depois Tchau Tchau Tchau